Hora do recado telespectador 99111443 Aí eu tô falando negócio de exercício físico Sai da reportagem, exercício físico, não sei o que, não sei o que, não sei o que Mas o bom mesmo é esse aqui, aquilo, aquilo a maninha Um mamitex desse me interessa Onde é que encontra aí nessa hora, hein, ô meu diretor? Tem um bom ali, rapaz, no pé, no pé da cara Não, tem um ali, pé da cara da Camila, é bom pra danar Boa tarde, Nico, olha eu aí assistindo o melhor de todos O BG que é nota mil, Nico, faz um pix pra nós aí, misericórdia Faz nada, tem pix aqui não, moça Boa tarde, Nico, tudo bem com você? Dia de folga, nada melhor do que colar no melhor jornal do Mineiro O Balan Geral, vocês são nota mil, amo vocês Manda um abraço enorme pro Jarão, o Jarão não tá aqui mais não, como é que faz? Você tem tempo assim que você não assiste o BG? Hã? O Jarão tá sumido O Jarão tá... Olha lá o super vale do Jarão lá Manda um abraço pro Jarão lá em nome da Elaine, né? Agora eu abraço aqui, se for pro diretor, é só pro DS O Jarão nem fala comigo mais? Que Jarão ingrato, né? Pra lanceir o Jarão no mundo, ninguém conheceu o Jarão Tá no Espírito Santo? Amém Oi, boa tarde, Nico Essas são minha mãe, minha rainha Minha irmã, minha filha e eu Manda um abraço pra elas aí, elas gostam muito de você Obrigado, vocês são mil Uai, Adnê, mas você não falou onde é que vocês estão? Onde é que essas lindezas estão? Bairro, cidade, CEP, localização E a hora que vai fritar o biscoito polvilho É, eu sou todo fit, eu gosto de polvilho Boa tarde, Nico, tudo bem com você? Tô jóia, rapaz Acabei de ver o Mamitex bruto ali, viu? Bom, hoje é o nível dessa pessoa maravilhosa Quem é esse maravilhoso aí? Fã de carteirinho do seu programa? O Anderson Fernandes do Bairro Iguaçu Venho na telinha do seu programa Desejar toda a felicidade do mundo pra ele Paz, saúde, sucesso Amoni, muito amor Que o Senhor continue abençoando a vida dele hoje e sempre Te adoro, meu nego Meu nego Mil beijinhos Parabéns pelo programa, Nico Que mulher essa é, Elayna Olha que mensagem Robusta Já ganhou mensagem dessa, dessa? Olha Isso que é paixão Não, mensagem pra mim dura no máximo duas linhas Ou duas linhas, né? No plural, como queiram É Boa tarde, Nico Manda um abraço pra mim e pros meus irmãos Lili Rodrigo Você é mil É o Leonardo Ô Leonardo, tem que falar aí Onde é que você tá? Bairro e cidade Eu só vi escrito na sua camisa lá Táxi ligeiro Moto táxi ligeiro Boa tarde, Nico Tudo bem com você? Eu tô joia Estou muito feliz agora Pois a dengue e a gripe me deixaram Graças a Deus Eu falei que ia passar rápido Agora você já pode mandar aqui as fotos Que as comidas bonitas de novo, né? Graças a Deus Abraço a toda a equipe Tudo é vendo uma visita a você aí, viu Marluz? Vamos ver se nessas férias da Gisele Gisele, Gisele, anima de marcar Ei, Gisele Gisele, nem acordar acordou ainda Nico, boa tarde Somos Rafael e Daniel Estamos ligados no BG Todos os dias Parceria forte com a gente aqui no BG Não me abandona não, hein? Aí, Lamonir Boa tarde, Nico Sou o Vinícius do Barra Azteca Vamos almoçar? Não Bife de fígado de boi Delícia Estamos ligados no seu programa Que é nota mil Manda um forte abraço para o Reinaldo Gilberto e Everaldo Deus abençoe vocês Vinícius Oliveira É, Vinícius Você fechou o BG com chave de ouro Com esse bifão de fígado de boi ali, hein? Você tá doido?